Agora, já em maio, possa ser deflagrado todo o processo licitatório. E foi um processo árduo, onde o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transporte, buscou essa alternativa, essa segurança jurídica, para ser oferecida exatamente a todos aqueles que realmente participassem do processo licitatório e, além da segurança jurídica, oferecesse também condições efetivas de melhoria no transporte público para a população usuária. Quando a gente fala de gratuidade, é preciso que nós entendamos que, de fato, a gratuidade não existe. Alguém termina pagando. Realmente, ela já cumpriu com todas as suas etapas legais e agora estão sendo apenas discutidas questões técnicas entre a Secretaria de Transporte do município junto com a Secretaria Municipal de Educação. É preciso que, depois de tantas lutas, de tantas demarches que ocorreram, sejam elas através da própria participação da população, porque lembremos que, antes desse projeto de lei ser encaminhado à Câmara, nós realizamos quatro audiências públicas nas quatro regiões da cidade, região oeste, região norte, leste e sul. E ouvimos, realmente, a participação da população, as sugestões da população. Procuramos, realmente, também criar condições de humanização da própria utilização, do próprio tratamento, tanto dos operadores do sistema, dos empresários, com relação à população. Tudo isso, realmente, foi objeto de discussão. Depois, esse projeto chegou na Câmara, foi um intenso debate entre os vereadores, com os técnicos, tanto da STTU quanto da empresa que foi contratada pelo município para oferecimento das consultorias. Posteriormente, ocorreram, devido a transbordamentos em relação à parte legal, ao texto constitucional, então, nós tivemos que apresentar alguns vetos e, posteriormente, novas discussões, novas tratativas com a Câmara. Vetos do prefeito foram derrubados, nós fomos até a justiça, até porque, da forma como o processo foi finalizado, ou melhor, o projeto de lei foi finalizado, nós tínhamos um reflexo de aumento na tarifa pública significativo. Então, para evitar isso, é que o prefeito determinou o encaminhamento, o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade no tribunal. Essa ação, que foi proposta o ano passado, somente agora foi decidida em caráter liminar, em sede liminar, pelo Tribunal de Justiça do Estado. E, com o resultado, nós entendemos, o prefeito Carlos Eduardo entendeu que seria realmente o momento e o tempo de nós deflagrarmos o processo listatório, independentemente de nós atingirmos o ideal que nós buscamos com a propositura da ação. Porque, realmente, nós não atingimos o propósito na sua integralidade, mas atingimos grande parte. Quando nós iniciamos a tratativa com o Exército, houve necessidade, realmente, de nós fazermos um levantamento das áreas públicas disponíveis ao município, para que nós pudéssemos negociar e transformar isso em recursos, já que nós estamos sofrendo uma retração econômica desde 2014. Agora, o que é que acontece? Não só a CEMURB, ela montou uma equipe, como hoje a Procuradoria Geral do Município, tem a sua Procuradoria Especializada do Patrimônio Público, onde nós temos um servidor especialmente designado para proceder o levantamento de todo o patrimônio imobiliário do município. Nós estamos fazendo isso junto aos cartórios, nós já conseguimos levantar um quantitativo significativo de imóveis. Nós temos, em média, me parece, salvo engano, em torno de sete zonas ambientais. Essas zonas ambientais, elas não foram ainda devidamente regulamentadas, não foram diagnosticadas nas suas extensões, nas suas peculiaridades, nas suas políticas de uso. Até agora, em função das exigências colocadas pelo Exército Brasileiro, as negociações não avançaram, e também motivado pela crise econômica. O prefeito assinou um contrato com o CDL para permitir o cadastramento gradual de devedores compulsivos de impostos, de taxas, de contribuições, enfim, de tributos municipais. E aí nós vamos realmente ampliar o que, na verdade, já existe em outras capitais. Nós não estamos inventando a roda. Pessoa física e jurídica. Então, nós vamos fazer isso com critério. É claro, nós não vamos simplesmente chegar e sair negativando todo mundo, não. Até porque nós temos um limite imposto pela própria lei. De créditos até R$ 1.500, esses créditos vão ser exauridos judicialmente, vão ser exauridos administrativamente na cobrança. E aí, através de quê? Através de outros instrumentos, como penhoras, como leilões. A arrecadação do município, ela não chega hoje, hoje, está certo? A 110 milhões de reais. E a Folha, hoje, já está beirando os 70 milhões de reais. E esse acréscimo da Folha, eu acredito que o problema da Folha de pagamento do funcionalismo público municipal é, hoje, o principal ponto de estrangulamento da eficiência da gestão em termos de investimentos em obras públicas. Porque, na hora em que nós priorizamos o cumprimento e o atendimento ao que prevê a lei, no que diz respeito ao cumprimento das datas bases, da legislação que estabelece pisos salariais, enfim, Essa situação, ela está gerando exatamente esse acréscimo de comprometimento da arrecadação municipal a ponto de nós não termos mais como aplicar em investimentos, porque o município tem outras demandas. Hoje, nós temos, reconhecidamente, situações de dificuldade no cumprimento de determinados comandos legais, como, por exemplo, em relação às datas bases. Nós estamos atrasados, não é porque nós não queiramos pagar, não é porque nós não reconheçamos o direito desses servidores, mas é porque a gente sabe que, se nós viermos a cumprir com esses comandos normativos, nós vamos inviabilizar, literalmente, a máquina pública. E aí é a questão de se fazer opções, de se estabelecer prioridades. Não é simplesmente descumprir por descumprir. No primeiro momento, eles estão descartados, até porque, veja bem, as pessoas precisam entender que ou nós concedemos os reajustes previstos em lei e concedendo esses reajustes, inevitavelmente, faltará dinheiro para o pagamento do funcionalismo público e aí uma quantidade muito maior de pessoas vão ser atingidas. As pessoas precisam entender que Natal não é uma ilha paradisíaca, entendeu, de facilidades e de estabilidade financeira, não. Porque também nós temos essa necessidade de incremento da arrecadação municipal com recursos federais e recursos estaduais. E nós não estamos recebendo nem os recursos federais, nem os recursos estaduais.